o salve salve moçada tamo aqui no rio fazer um pvpzinho aqui com kwan ele tá vindo ali atrás ali a gente vai fazer um pvp aqui dentro do túnel tá começando a escurecer os atrás de uns material aqui que eu tô sem nada acabei de morrer aqui para ele aqui vamos ver se agora a gente consegue fazer aqui só que eu não tô achando munição cara nem munição nem mochila esse aqui é o rio antes da atualização tá a gente tá gravando esse vídeo aqui em janeiro em fevereiro aliás de 2023 ixi levei um zumbi mano vou dar logo um tirão nesse zumbi aqui calma sai daqui o kwan tá vindo ali atrás ali só que eu achei uma mochila até que enfim cara o kwan tá vindo ali vou tentar me equipar o mais rápido possível aqui antes que ele chegue aqui é um 100 metros a gente tira o pareamento tá calma não dá de ver aí a gente vai para o pvp galera esse jogo aqui foi lançado o ano passado começo do ano passado na steam mas agora ele saiu da steam ele tá em tem atualização para vir a versão beta dele tá muito bonita já fiz um vídeozinho shorts aqui no canal e agora a gente tá aqui na versão antiga e gravando antes de mas dele atualizar né para gente mostrar as diferenças que vai ter e tudo mais o jogo ele não tá mais disponível para compra na steam mas ele ainda tá na steam o link para ele vai tá aí na descrição do vídeo caso você queira dar uma olhada aí nos vídeos dele e que tem aí na steam só dá uma olhada aí no link na página da loja da steam que tem ele lá inclusive tem o discorde também da cidade onde vai tá trazendo sempre as novidades da atualização da nova versão que vai chegar que vai se transformar no rio x que é uma versão do rio melhorada com os zumbis melhor com mais inteligentes entendeu é a cidade estão maiores tem armas novas deu aqui por enquanto a gente tem a parafal a g13 aí a 2 tem a 12 tem uma snipe aqui que eu esqueci o nome da snipe né e lá na no rio x já tem a mp5 tem várias armas bem bacana eu tô atrás de munição aqui o account tirou da parte caiu ele já tá perto já tu tá em tu tá em cima pô tô embaixo quer voltar de novo então não tanto faz a hora que a gente se vai ver a gente se tromba e desce bala e eu tô atrás de munição aqui para mim a erra aqui que eu não tô achando que caso se tu me eliminar vai ter que ir bastante para acertar mal tá é que eu não preciso lá tô sem nada e parece que tá mal tem bastante agora munição aqui que eu não tô achando nada eu não tô escutando seus passos tá perto aqui de mim né safadinho eu não imagina o ruim que eu fico apertando muito contra ser velho achando que eu vou abaixar tu vai usar a tática que os caras usavam antigamente aqui e ficar na saída do túnel esperando eu sair safadinho o negócio de descobrir agora de qual lado que você tá né só tem um jeito o problema se eu errar a saída e dar de cara com tu aí complica e aí tá miradão nessa fada eu tô nada então saí e já saí que tu nem viu ou será que viu pois eu nem tava tava vendo muito cadê ele cadê ele cadê ó ele e aí acabou a minha também tela da mãe e aí 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 O trem ficou recarregando bem na hora, velho. Eu cheguei bem pertinho de você, mas não te vi, cara. Vamos ver se eu tô perto. Nó, muito longe. Aí, galera, quando sai muito longe assim, a gente sai, espera um pouquinho aqui e aí entra de novo. Porque aí, quem sabe, pode sair mais perto. É o único jeito, porque quando você morre, você sai do servidor e entra novamente. Mas isso já foi consertado na versão beta, onde quando você morre, você volta, já você volta no mesmo, próximo do mesmo, não sai do mapa, entendeu? Que nem a gente saiu ali do servidor e tem que entrar de novo. Agora tá mais perto. Isso, 500 metros. Vamos lá. Duas horas depois. Duas horas depois. O que foi? O que foi? Nada. tá me vendo já a a certeza que já tá me vendo tá de olho já e eu e o ônibus aí pronto 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 só não vai ficar travando muito eu acho que não o cara tem uma gretinha entre a roda do caminhão meu aia é só o que está olhando para a vida da roda Tava mexendo na mochila aqui, pô, nos negócios Já tá pronto? Já, na hora que eles fazerem aí Oi Ai Oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Escapou fedendo ali. Vamos lá. Escapou fedendo. 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 Escapou fedendo.